Olá pessoal, Sheila Valigora falando. Para quem não me ouviu no primeiro vídeo, eu sou veterinária, formada na USP em São Paulo, e eu tô falando aqui diretamente da minha casa, no campo, na área rural de Botucatu, para gravar esse segundo vídeo sobre alergias em cães e como tratar de uma maneira holística e principalmente preventiva. O tema que vou desenvolver hoje é sobre alimentação, que como eu falei no outro vídeo, é o fator primordial que nós investigamos quando um animal tem alergia. O tema da alimentação, ele é muito amplo, poderia falar muito tempo sobre ele aqui, mas antes de gravar, eu fiquei pensando que o que eu gostaria de recomendar, em primeiro lugar, é que vocês que têm animais em casa e que utilizam rações, sejam rações básicas, médias ou as tópias de melhor qualidade, se vocês ainda não o fizeram, eu sugiro que hoje vocês vão até o saco de ração e leiam o rótulo atentamente. Vejam todos os ingredientes que compõem a ração do seu animal. É uma mistura bem grande, assim, de alimentos que compõem a ração e nem todos, ou com frequência a maioria, são saudáveis. Uma das coisas que eu não recomendo para alimentação de animais nem de humanos é que numa refeição haja uma mistura de grande variedade de alimentos. Se você for observar apenas do ponto de vista nutricional, está tudo certo. A pessoa que está formulando a ração, o profissional que está formulando a ração, ele tem esse objetivo de ter um equilíbrio nutricional no alimento. Então, ele vai compor com as fontes de proteína, de carboidrato, de vitaminas, de minerais, etc, etc, etc. Mas, energeticamente e vibracionalmente, não é adequado que um animal ingira, por exemplo, proteína numa mesma refeição que ele, animal nem humano, que ele ingira proteína de diversas fontes. Por exemplo, como é muito comum nas rações, que exista carne de frango, de vaca, de frango, de gado, de suíno, enfim, três, não só fontes proteicas da carne, mas também das vísceras, ossos, farinha de sangue, etc, etc, etc. E, ainda mais, quando essa fonte proteica tem uma origem muito duvidosa, e eu não vou entrar em detalhes aqui, às vezes os detalhes são um pouco chocantes, mas, realmente, a procedência dos ingredientes da maioria das rações, excetuando aquelas rações mais caras, mais top, assim, no mercado, tem uma origem muito duvidosa. E eu explico. O que você coloca na alimentação animal é tudo aquilo que não tem um ótimo valor de mercado para ser comercializado para humanos. Então, assim, a melhor carne não vai para a ração animal, ela vai para ser comercializada para os humanos. E o que vai para a ração animal são asaparas, são, digamos, os restos, aquilo que não tem valor comercial para humanos. Também entra farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de vísceras, que vocês podem imaginar como é que isso é energeticamente e vibracionalmente no corpo de um animal. Além do mais, a ração tem como ingredientes alimentos transgênicos, na sua maioria, e as fontes de alimento de origem vegetal são da pior origem possível. Naturalmente, não são orgânicos, nem frescos, nem nada disso. É o resto do resto do resto. E essa mistura é misturada e depois é cozida, muito cozida, para não ter nenhum tipo de contaminação. E depois é desidratada, é seca, em altas temperaturas também. Então, esse alimento, além de ele não ter boa procedência, além de ele não ser das melhores fontes possíveis, depois ele perde todas as enzimas possíveis, porque ele é cozido em altas temperaturas, e depois ele é seco. Aí ele não tem cheiro também, claro, porque aí seria desagradável. Tem cheiro um pouco, mas não muito. Enfim, resumindo, eu não daria isso para o meu cão. Existem muitas fontes alternativas para alimentação para animais hoje em dia, e vocês devem atentar para o fato de que uma alimentação saudável constrói uma imunidade saudável no corpo do seu animal e evita alergias, porque alimentos contaminados com agrotóxicos, etc, etc, eles têm alta probabilidade de produzir alergia no corpo do seu animalzinho querido. Ok? Esse vídeo encerra aqui para ser curto, baixar mais rápido, etc, mas eu continuo nos próximos. Até lá! Tchau!